Bom dia, terceiro dia aqui em São Petersburgo, na Rússia, hoje está nublado, parece que vai chover, perfeito então para conhecer igrejas e museus. Em inglês, em inglês. Obrigada. A gente começa com a Igreja do Sangue Derramado. Esse nome é porque ela foi construída num lugar onde um pizarro urso foi assassinado, Alexandre II. Essa igreja aqui é famosa pelos mosaicos, na verdade 7.500 metros quadrados de mosaicos. É, se ouviu certo, são mosaicos mesmo, não pinturas nas paredes. Você é francês? Não, eu sou brasileira, mas eu não falo francês. Sim, sim, você fala francês. Não, mas é bom, é super. E aqui é o microfone? Sim. Sim. Ah, é maravilhoso, é o microfone. Ah, é maravilhoso. Sim. Ah, os franceses gostaram do meu equipamento aqui. Próxima parada, o Hermitage. O Hermitage é o segundo maior museu do mundo. Só fica atrás do Louvre, na França, e é um museu de arte e cultura. Ele foi fundado em 1754 e, por isso, é um dos mais antigos do mundo também. Um erro que muita gente comete aqui é ficar na fila. Tem, literalmente, centenas de pessoas esperando para comprar o ingresso. E você pode comprar o ingresso nessas máquinas. Elas estão praticamente vazias o tempo todo e aí você passa direto. O museu é tão grande que você pode facilmente se perder aqui dentro. Então a melhor coisa é você pegar um audioguia. Eles alugam aqui no museu ou então você pode baixar um aplicativo com vários guias, várias opções. Nós escolhemos um de três horas, um curso de três horas. Aqui eles oferecem 15 minutos grátis de internet. Então é o tempo perfeito se você não tiver baixado ainda. A coleção está espalhada em vários edifícios. Nós entramos pelo Palácio de Inverno, que era a residência oficial dos Czares da Rússia, né? Entre os anos de 1700 e pouco e 1917, que foi quando a Rússia virou comunista. E aquele palácio em si já é uma atração. Salão aqui dedicado ao fundador de São Petersburgo, Pedro Grande. Mas ele não chegou a viver aqui. Todas as colunas revestidas a ouro. Tudo isso aqui começou como uma coleção privada de Catarina a Grande, uma imperatriz aqui da Rússia. Em 1764, ela comprou as primeiras pinturas. E olha o que virou. Olha como é que é difícil chegar perto de um quadro de Da Vinci. ... Essa daqui é uma escultura interessante do Michelangelo. Pra começar, é a única obra dele na Rússia e ela está inacabada, porque ela foiเห Approxão-os. E quem pediu o trabalho, chegou no final das contas e decidiu não pagar Então ele falou, então tá, então também não termino Então você pode ver claramente, ele não terminou os pés A galeria inteira dedicada à vitória dos russos sobre Napoleão Bonaparte quando ele tentou invadir a Rússia E aí E aí E aí Eles têm obras de artes das civilizações antigas e também de todos os movimentos artísticos ao longo dos séculos Nosso tour de três horas se transformou em cinco e mesmo assim a gente ainda não viu tudo E aí 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 Tá gostando do passeio? Então assina o meu canal São Petersburgo tem mais de 500 pontes, 90 rios e canais, 300 quilômetros de água Extensão! Então você tem que fazer um passeio de barco, né? A gente vai pra mais um E aí 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 São Petersburgo E aí E aí E aí Eles têm passeios em inglês também, mas são poucos horários e não coincidiu com a nossa agenda Então a gente foi em russo mesmo Foi bonito, claro, que você vê os canais, todas as construções Mas acho que seria legal entender um pouco também Tem alguma pergunta sobre São Petersburgo? Então entra em contato O chão é tão quentinho, ele é aquecido aqui no banheiro, que delícia Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma